Paternidades, sim, é assim que se fala, no plural, e foi justamente a pluralidade, a marca da quarta edição do evento Pai, os desafios das paternidades atuais 2020, uma iniciativa do Papo de Homem. Foram três dias de evento e numa verdadeira onda de compartilhamentos nas redes sociais. Conseguimos levar para dentro das casas de mais de mil famílias de todo o Brasil, muito conhecimento, histórias reais, música, poesia e, principalmente, afeto. Com a participação de 25 convidados, mergulhamos de cabeça em temas relacionados ao começo da vida a primeira infância e adolescência. Trocamos experiências, nos emocionamos e aprendemos. Aprendemos, por exemplo, que mais importante do que criar nossos filhos para a diversidade é criar nossos filhos na diversidade. Simplesmente porque a vida é assim. Aprendemos que o cuidado também pode e deve ser uma manifestação masculina e, quem sabe, uma das maiores formas de afirmação das nossas masculinidades, da nossa humanidade. Aprendemos que nessa jornada das paternidades somos meros aprendizes e ficou evidente que está mais do que na hora de reconhecer, legitimar e acolher todas as manifestações possíveis de paternidades. O Pai 2020 foi mais que um evento. Foi uma verdadeira rede de apoio paterna. Meu nome é Humberto Baltar, pai do Apollo, idealizador do coletivo Pais Pretos Presentes e eu tenho muito orgulho de ter sido um dos convidados a fazer parte dessa história até 2021.